Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para continuar a nossa série de modo carreira manager Pessoal aqui no time do Sidney FC, segundo vídeo aqui no Sidney e é o seguinte, temos aqui algumas notícias Estou tentando algumas contratações, o Ascona é um deles que eu tinha colocado para fazer a contratação Ele aceitou, mas eu resolvi não pegá-lo, porque depois eu descobri um outro goleiro Que é o seguinte, olha só, temos aqui um zagueiro de 30 anos, eu já sei o overall dos caras porque eu mandei o olheiro procurar O goleiro busca relatórios deles, então são jogadores sem clube que eu já sei o overall 69, um zagueiro, temos aqui um goleiro de 19 anos, os nossos goleiros, um tem 30, outro tem 32 de idade E ambos já estão na casa dos 30 e 32 anos, então vou apostar nesse goleiro aqui Vamos pegá-lo, 19 anos e 63 de overall, temos um zagueiro, temos um meia direita, chinês, uxi, não sei bem se é assim que se pronuncia Temos um outro zagueiro e só, dois zagueiros e um meia, é isso que a gente vai pegar, vamos aceitar esses caras Tinha outros caras na lista que eu mandei o olheiro dar uma olhada, mas não me agradou os relatórios Então eu acabei despachando os caras, então vamos lá, vamos contratar essa galerinha aí A gente só tinha três zagueiros no elenco, agora a gente vai ficar cinco zagueiros com esses dois zagueiros aí E olha só pessoal, uma outra notícia que vocês devem ter percebido ali, que temos a oportunidade de comandar a seleção brasileira E essa oportunidade surgiu através do catálogo, eu falei no vídeo passado que a gente não receberia propostas de seleção Até o momento aqui estamos em 2017 e eu não recebi nada de proposta de seleção Então para não perder a Copa do Mundo, resolvi comprar o item no catálogo e aparentemente só vem o país que você é No caso aqui a gente é um técnico brasileiro, então vai vir a seleção brasileira Eu deixei um tempo aqui para ver, mas ao que parece não vai vir outra seleção Então a gente vai ter que aceitar a seleção brasileira só para não perder a Copa de 2018, só para não passar em branco Vamos aceitar aqui a seleção brasileira e temos aí os objetivos de chegar até a final da Copa do Mundo e ganhar a Copa América Objetivos sempre puxados, estamos aqui falando de seleção brasileira, mas vamos lá, a gente não tem medo não Olha só, passando rapidamente pelo elenco da seleção, de momento a seleção está dessa forma Alisson no gol, Bruno Pérez lateral, Marquinhos, Miranda, Alexandre, Coutinho, Casemiro, Oscar, Roberto Firmino no ataque E o Neymar do lado esquerdo já com 94 No banco aqui tem o Gabriel, um Gabigol com 83 Temos aqui o Thiago Silva, temos o Douglas Costa, Diego Alves, Marcelo, Lucas Moura, Gabriel Paulista, Danilo, Davi Luiz, Fred do Shakhtar Ederson, goleiro do Benfica e o Rafinha, um belo time, hein? Olha só pessoal, no primeiro momento eu só vou colocar o zagueiro aqui, o do Idar Vou deixar o Uchi no banco por enquanto E o outro zagueiro também não será titular ainda porque ele não tem o melhor overall e o goleiro Vou treinar ele para dar uma melhorada assim que ele já tiver com o overall bacana A gente tira o Vukovic aqui do time titular Vai começar o jogo, você vai acompanhar tudo comigo Thiago Leifert ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro Fala Thiagão, fala galera, tamo junto para acompanhar todas as emoções dessa partida Caio Ságio Delas Artes, tamo em casa Olha que beleza Os caras tem um destaque aí, ó Vamos lá, vamos para cima, mano, mostrar quem manda aqui, velho Vamos, bobô Já pegou bem Já abriu do lado direito Vamos, Enast Puxa para o meio Vem caminhando Espera o time chegar Boa bola Ninkovic, cabe o chute Ninkovic Bobô para girar do jeitão que ele gosta Para fora Ninkovic, linda recuperação Ninkovic, que bolão O Neal, tentou Vamos, Neal Vamos, apertou, apertou Linda, brilhante Para fazer garoto, bateu fraco demais Vamos, já soltou, mano Grant Enast Girou bonito, hein Tocou no meio Grant Fez a finta Vai levando Vai se virando O toque no meio Bobô Tirou Usa o corpo Pode tocar em cima Soltou para o Ngoia Demora no domínio Ah Grant Tocou no meio O Neal Soltou no Bobô O jeitão que ele gosta Para bater para o gorro E vem correria Pode pintar o cruzamento Goleirão Boa Vamos, Ninkovic Soltou embaixo O Neal Vamos, Ninkovic Vamos Tem que botar velocidade aí, cara O Neal Boa jogada do O Neal A jogada vinha sendo clareada, velho Vamos Já solta aqui Bobô Vamos, Bobô Vamos, Bobô Vamos, Bobô Um gol que estava totalmente anunciado A pressão era enorme A diferença nas chances criadas chega a surpreender A expectativa de todo mundo era de um jogo muito mais equilibrado Hum Vem passando Vem fazendo a fila Faz o que quer Que defesa Vukovic O zaga não pode dar esse mole não, cara Que aí pode complicar Aí pode complicar No mano a mano Vukovic Não pode se abrir assim não, cara Vamos lá Vem bola para a área Vukovic O time dos caras está muito aberto Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Simon Vamos, Simon Vamos Vamos fazer o famoso Vamos fazer o famoso Vamos fazer o famoso O Broski Ali tem que fazer o famoso, né, cara Não tem jeito O Broski entrou para fazer o gol Entrou no lugar do Bobô Só para empurrar, velho Cadê a marcação, mano? O cara vem chegando como quer Vukovic Aí fica vendido, mano O cara vem chegando como quer, cara Ele vai passando A zaga vai abrindo O zagueiro afastando Não achou nada O goleiro saiu para o desespero ali Mas não conseguiu pegar, não Tá aí, fim de papo No último lance Eles diminuíram, cara Foi um jogo bem parelho Diferença que a gente teve um goleiro Que defendeu mais, né A gente quando chegou fez o gol Foi um jogo bem parelho A gente lutou mais até, né Mas no gol Eles conseguiram mandar bolas perigosas, cara Quatro chutes no gol O Bobô não foi o melhor Mas está jogando muita bola E é o artilheiro, né Bom, pessoal Vamos para a nossa segunda partida É um clássico Vamos jogar em casa Todo mundo descansado Vamos lá Em busca da vitória É um clássico É um clássico Linda, Ninkovic Engoi, que bolão Vamos Bobô Vamos Bobô É pá vermelho, Juizão É pá vermelho, velho Aí sim Aos oito minutos Bobô já chegou ali pra tomar satisfação Primeira vez que chegou O cara já entrou em desespero, velho No replay, deu pra ver que a pegada no carrinho foi dura mesmo, Thiago Falta a clara Vamos lá, Bobô, vamos lá Vamos lá, meu garoto, vamos lá, Bobô Ele não tremeu no pênalti Foi uma cobrança com muita confiança Não deu pro goleirão Ele não sentiu a pressão e guardou, Thiago Batida tranquila Então, vem bola pra área Perigoso, atira daí Tosca No pé do cara Vukovic Vamos, pode deixar essa bola voltar, não Boa, boa Marcação Vamos lá que os caras estão com 10, velho Tem que aproveitar isso aí, mano Engoi Na velocidade Tem espaço Calma, puxou bem Lindo o passe pro Tosca Ele não acreditou muito, velho Boa, boa Bobô, já tocou de lado Já partiu pra receber de volta O toque é pra ele Vamos, Bobô Engoi Na passagem Ninkovic Tirou Soltou no Bobô Vamos, Bobô Vamos, Bobô Vamos, Bobô Pra fora Vamos, Ninkovic Vamos Livrou bem O cruzamento é bom Grant Bolão Ninkovic Na passagem Bobô Dominou Bateu Bateu Sim, foi do Bobô De novo Dia de hat-trick Pra ele Já são 3 Goals pra ele Hoje Vai ganhar a bola Do jogo E merece Tá passando Por cima Da defesa Vê gol Nunca é demais Tá aí por outro ângulo Boa jogada Enache Toma Enache Ajeitou pra fazer Que defesa do goleiro Cara Vamos Ninkovic No capricho De cabeça É um cruzamento De perigo Pra fora Linda O X Já passou Bobô Já soltou pra ele O X Pra fazer garoto Isso é que é ser iluminado Ele tinha acabado De entrar E já deixou O dele Essa ele resolveu Sozinho Caio Chamou a responsabilidade E guardou Jogada individual Lindíssima Thiago Ele passou Por cima Da defesa Vamos Ninkovic Soltou Brilhante Joga no pivô A bola voltou Brilhante Bateu Pegou o goleiro No rebote Ninguém chega Mano Tá aí Fim de papo 4 a 0 3 gols Da fera E uma assistência Tá colecionando As bolas Da liga Já mano Já é a segunda Só trás Três gols Fora os chutes Perigosos Fora a assistência Tá sobrando Cara Bobô Tá sobrando Na liga Com certeza Aquela notinha 10 padrão Aquela notinha 10 padrão Tá faltando Enache Brilhar um pouco Mais Bom pessoal Vamos pra terceira Partida Central Coast Foi o time Que a gente fez A estreia Aqui quando a gente Chegou no time Do Sidney A gente jogou em casa Agora a gente joga Fora São três vezes Que a gente pega Cada time Como eu já expliquei Anteriormente E é um time Com algumas misturas Aqui Alguns caras reservas Bobou um pouquinho Cansado ali no ataque Linkovic também E eu troquei o goleiro Reserva Pelo titular Porque o reserva Tá chorando Que não joga Enfim Vou dar uma chance Pra ele O overall é o mesmo O goleiro que eu acabei De contratar Já subiu um Já tá com 64 Logo ele já vai assumir Essa liderança Do time titular E eu vou vender Os dois goleiros E tentar pegar um outro Na base Uma outra coisa Antes que eu esqueça De falar Tem a seleção Australiana no game Eu vou tentar fazer A base da Austrália Pegar jogadores Na Austrália Como eu já estou pegando Peguei um meia Já que depois eu vou mostrar E pegar a seleção Da Austrália Lá na frente Como a gente já fez Com a seleção da Bolívia Coreia Camarões Nos Fifas anteriores Eu acho que vai ser A seleção da Austrália Nesse Fifa aqui Talvez alguma outra Também Não vai ser Para essa primeira copa Provavelmente 2026 Vai ser a copa Da Austrália Que a gente vai jogar Com a seleção australiana Eu vou preparar A base Até lá Aproveitar que tem a seleção Não tem a do Japão Eu queria fazer a do Japão Mas não tem a seleção japonesa No game Eu já revelei Bastante jogador no Japão Lá no show Na Belmar Mas enfim Não vai dar para usar Na Austrália Vai então Vou fazer a seleção australiana Vamos lá Terceira partida Oi pessoal Novamente eu Thiago Leifert E Caio Ribeiro Vamos narrar mais um belo jogo Oi Thiago Oi galera Estamos juntos Para mais uma partidaça Tá aí Crown Lane Vamos na casa dos caras Vamos lá Vamos zagueirão Vamos Combate aí mano Wilkinson bem demais Duas vezes Vamos Antônio Soltou no meio O X Vamos Enasti Vamos Cabe o chute cruzado Enasti Defesaça do goleiro Quase que o Bobô Chega na conferência Bobô já devolveu no X Vamos X Isso Linda Enasti Tentou se chamar Puxou Perna canhota Para fora Linda Recuperação O Neal Vamos Neal Pegou o goleiro Que defesa Puxi Bobô Linda Antônio Que toque de bola Bonito Mincovite Mincovite O X O X Bobô Vamos Vamos X Vamos Faz a fita Garoto Tentou chamando um dois Bobô Girou Bateu No centro do gol Bobô já chamou Já abriu espaço Que passe Para o Antônio Para bater para o gol Antônio Vamos 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 O cara conseguiu girar O toque atrás Defesaça do goleiro Pressiona Blackwood Conseguiu ganhar Toca na entrada Polosco Bateu para o gol Defesaça do goleiro O X Não chegou No rebote Wilkinson É nasty Boa bola Real Vamos Tocou na frente Vamos X Vamos lá mano Vamos lá Fintou Só faz Só faz Bobô E com categoria E ele estava atento E ficou de olho Na posição do goleiro E ele viu Que era só chutar colocado Para marcar o gol Tá aí Filipe 2 a 0 Bobô Sempre decisivo Cara Sempre deixando A marquinha dele ali O X Entrou bem Nesse time Cara Ele é muito parecido Com aquele outro chinês Que eu tinha Que eu tinha Lá no time do Xonambel Mario Quan Muito parecido O estilo Ele não tem tanta habilidade Mas é mais ou menos Parecido A ideia de jogo Um cara que tem Uma boa visão de jogo Vira bem a jogada E pode funcionar Cara Eu não sei se ele vai ser o titular Mas Ele deve ser um cara importante Durante a temporada Tanto que ele foi o melhor em campo 8.4 E olha só Entramos na janela de transferência E já tem times Atrás do Bobô Game Camp Mas não vai levar não Parceiro Vamos recusar E olha só Temos uma contusão no treino O Neal Vai ficar dois dias E fora a contusão Dois dias Não é nada Olha só O cara da base O cara da base Que eu falei pra vocês Que eu peguei Foi esse maluco aqui Patrick King É um cara interessante Ele tem uma aceleração Acima do normal Para a maioria dos jogadores Da base Inclusive ele já subiu Ele estava com 71 De aceleração Ele foi pra 72 Eu treinei ele Uma vez Por enquanto Ele não subiu overall ainda Ele chegou com 42 Já Não é muito ruim É um cara que Se a gente focar Treinamentos nele Só tem ele na base Por enquanto Ele pode chegar aí Pra ajudar o time Mano E se liga o goleiro O cara já subiu 3 de overall Ele tinha subido 1 E na virada do mês Eu acho que ele subiu Mais 2 Eu não sei como Enfim Tá acontecendo isso Às vezes nesse time aqui Os caras estão subindo de 2 Descendo às vezes 2 pontos de uma vez É meio estranho Mas enfim O cara já vai ser O goleiro titular Do nada O cara já tá fodão Fodão sim Para o nível Do time aqui Já tá fodão Já chegou tomando conta É um goleiro norte-americano Bom pessoal Aqui para finalizar Estamos na liderança 7 vitórias 2 empates 2 derrotas Lembrando que Esses empates e derrotas Já estavam aqui No cartel do time Eu não participei Disso daí Eu só ganhei por enquanto Aqui Fiz 6 vitórias Por enquanto Estamos aí na frente E a tendência É se manter por ali E chegar no mata-mata E no mata-mata A coisa muda Às vezes engana A parte do ponto corrido E no mata-mata O chicote estrala Bom pessoal Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Estamos já na parte De transferência Não temos muita grana Eu contratei esses caras Sem clube Isso deu uma sugada No nosso pouco dinheiro Que existia Lembrando que não existe mais Contratar os caras Não dá O Kagawa por sinal Estava começando a ficar bem caro Já E com certeza A gente não vai ter essa grana Beleza Então é isso aí E até mais Tchau